E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Bom, pra quem não conhece, esse cara aqui é o Ney Foi praticamente o meu primeiro professor de cavaquinho É um cara que toca muito cavaquinho, bandolinho, violão, toca tudo E... Eu me interessei, né, sempre quando, nas minhas entrevistas, quando eu falo que Eu vi um cara tocando pedacinhos do céu e eu quis tocar choro, foi esse cara aqui E... Pra mim é um amor muito grande pra receber ele aqui, porque fez um... Tem uma participação muito grande na minha carreira musical E eu ia nos pagodes da vida e ia tocar e tal, não sei o que Ele tocava violão pra caramba, eu falava, nossa, eu tenho que tocar que nem esse cara E isso eu tinha 15 pra 16 anos, eu já tenho muito tempo Muito tempo E hoje ele vem fazer uma visita E a gente vai tocar com o Noites Cariocas, do Jacó do Bandolim Inclusive, algumas frases que eu vou fazer, o arranjo aqui Foi ele que me apresentou também na época E... A gente vai fazer ele aí de um pra agora É uma onda muito grande, né? Você tá tocando com o cara que te deu aula, que foi seu professor Então aí, vocês vão ver, segura essa pedrada aqui, ó Então aí, vocês vão ver, segura essa pedrada aqui, ó E aí, vocês vão ver 좀 o cara que te deu aula, que foi seu professor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL